E aí turma, beleza? Carneiro hidráulico aqui mais uma vez. Vamos fazer o teste de um carneiro aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar mais uma vez sobre a importância do cano ser rígido e fixo. Vocês estão vendo aqui o meu reservatório ali a um metro de altura. Eu fiz essa bancadinha para colocar em cima com desnível. A mangueira azul está abastecendo, está vindo lá do poço, está abastecendo aqui o reservatório. Pela amarela está subindo do carneiro. Então está aqui, cano marrom 50 milímetros, rígido e muito bem fixado. Vocês estão vendo que eu finquei três estacas. Eu vou mostrar aqui de mais perto. Olha, foi muito bem amarrado aqui com arame de amarrar a ferragem. Isso aqui está firme, está fixo. Vocês vão ver quando o carneiro estiver funcionando que esse cano não se movimenta. E isso é muito importante. Muito importante. Por isso eu estou falando de novo nesse assunto. A gente está aí com dois carneiros. Esse aqui é saída de meia. E aquele que está instalado é saída de três quartos. Que a gente vai testar agora e vocês vão poder ver a importância da fixação do tubo rígido de 50 milímetros. Entrada do carneiro, gente, se é 50 milímetros, o tubo tem que ser obrigatoriamente 50 milímetros. Se o seu carneiro é meia, é três quartos, é uma polegada, o tubo é de acordo com a entrada do carneiro. Beleza? E nesse vídeo de hoje também eu quero falar sobre isso aqui. Essa curva. É uma curva 45 graus. Eu coloquei ela porque ela me permitiu manter o meu carneiro nivelado. Porque como o cano está descendo, então pelo ângulo do cano não daria para colocar o carneiro. Então eu coloco essa curva. A curva de 45 graus você pode usar. O que não pode é joelho de 90 graus. Como esse aqui. O reservatório encheu. E lá também tem uma curva de 45 graus. Beleza? Bora abrir aqui. E vamos ver ele funcionando. Não tem dificuldade nenhuma. Porque ele não tem mola. Então não precisa você fazer nenhum tipo de regulagem. Basta abrir o registro. E a água vai sair lá em cima. Vocês estão vendo lá. Ela está a 7 metros. De altura. Não estou conseguindo focar. Espera aí. Ali. Olha lá. Mangueira cheia. Ela desce ali pela amarela. Ela é amarela emendada nessa verde. E essa verde ela vem ali até a saída do carneiro. Então estão vendo? O importante é isso aí. O seu encanamento está fixado. Está rígido. Olha no reservatório. Ele não se mexe em nada. E o cano também não. O cano está fixo. E isso ajuda a gente a concentrar toda a energia no bombeamento. Isso é muito importante. Se o seu cano aí é suspenso, você tem que fazer essa fixação. Porque isso garante o sucesso do funcionamento do seu carneiro. Beleza? Se vocês tiverem dúvida, deixe a sua dúvida que eu respondo em vídeos. Um abraço.